Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai de uma nova nação espiritual. E como está chegando o dia dos pais, nada mais justo do que falar um pouco sobre a vida deste grande pai e homem de Deus, que foi chamado de Pai da Fé. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi e é uma alegria ter você aqui comigo. Imagino que você esteja aqui porque quer conhecer mais sobre a Palavra de Deus, certo? Então, se você não é inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum estudo bíblico, combinado? E olha, se esse vídeo te edificar, por favor, não guarde pra você. Compartilhe e abençoe a vida de alguém, beleza? Bom vídeo! O nome Abraão significa Pai Exaltado, mas Deus trocou seu nome em Gênesis 17, pouco antes da concepção do Filho Prometido, indicando assim a sua autoridade sobre ele. Seu nome passa a ser Abraão, que significa Pai de uma Multidão. Mas antes de falar da vida de Abraão, aproveite o dia dos pais pra aprender um pouco mais sobre alguns pais da Bíblia. No primeiro link da descrição desse vídeo, tem um jogo muito divertido pra você jogar em família e aprender mais sobre a Bíblia e também comemorar o dia dos pais. Agora vamos lá! Abraão nasceu cinco gerações após o episódio da Torre de Babel, em Ur dos Caldeus, mas passou a maior parte da sua vida em Canaã. Ele era rico e bem-sucedido criador de gado. Seu pai se chamava Terá e ele tinha dois irmãos, Naor e Arã. Ele era casado com Sara, que inclusive tem um vídeo sobre a vida dela aqui no canal, confere lá, tá bom? Abraão era tio de Ló e pai de Ismael e Isaac. Enquanto vivia com seu pai em Arã, ele recebeu o chamado de Deus para deixar a sua parentela e partir para uma nova terra. Deus lhe prometeu graça, prosperidade e que se converteria em bênção para todas as famílias da terra. Mas para isso, havia uma condição. Ele teria de obedecer completamente ao Senhor. Com 75 anos, ele deixou amigos, casa, familiares e partiu com a sua esposa, Ló, servos e seus bens, em direção à promessa de Deus, para um futuro de bênçãos ainda maiores. A terra em que Abraão vivia era uma terra de puro paganismo, ímpia e egocêntrica. Com certeza, não era o melhor lugar para construir uma nação santa e temente a Deus. E me diz, o Senhor tem pedido para você renunciar a alguma coisa? Preste atenção. Ele pode estar querendo levar você a um lugar onde poderá ser de grande proveito para ele. Chegando em Siquem, Abraão levantou um altar ao Senhor. Este foi o primeiro dos quatro que ele construiu. Os outros foram levantados entre Betel e Ai, em Hebron e no Monte Moriá. Esses altares eram levantados para oração e adoração e também como lembrança das promessas de Deus. Lembre-se que o culto regular nos ajuda a refletir sobre a vontade de Deus e nos motiva a obedecê-lo. A fome chegou na terra em que Abraão estava. Então, ele desce para o Egito, o lugar onde havia alimento. Movido pelo medo, ali ele pediu para que Sarai contasse uma meia-verdade, que ela era sua irmã. E, de fato, ela era sua irmã por parte de pai, mas também era sua esposa e isso foi omitido. Deus também não se agrada de meias-verdades. A intenção de Abraão foi enganar os egípcios. Como irmão de Sarai, ele receberia lugar de honra, mas como marido, sua vida corria perigo. Mas, ao mentir, os problemas de Abraão se multiplicaram. Depois de sair do Egito, eles foram para a Banda do Sul e fizeram a sua jornada até Betel. Seu sobrinho Ló, que o acompanhava, também tinha rebanhos e tendas. Logo, não podiam mais habitar juntos naquela mesma terra. Começaram a existir conflitos entre os pastores de gado de Abraão e os de Ló. Então, chegou o momento em que tiveram que se separar. Ló foi morar nas campinas do Jordão, onde estava localizada Sodoma e Gomorra, e Abraão seguiu para Hebron. Abraão era muito rico, porém não tinha filhos. Apenas uma promessa de que dele Deus faria uma grande nação. No capítulo 15 de Gênesis, Deus reafirma sua promessa de uma descendência numerosa e fez um pacto com Abraão. Mas Sarai, não gerando filhos, entrega sua serva Agar para que ela gerasse em seu lugar. Essa era uma prática muito comum naquela época. Confere aí no vídeo sobre esterilidade na Bíblia. Então, de Agar, Abraão é pai de Ismael. Em Gênesis 17, ocorre a mudança dos nomes de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Quando Abraão tem 100 anos, nasce Isaac, o que fez gerar grandes conflitos entre todos eles. Sendo assim, Abraão despede Agar com Ismael e eles foram para o deserto de Berseba. Isaac era o verdadeiro filho da promessa. Seu nome significa risada ou riso. Deus fez um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assistir a sua queda, mas para aprofundar a sua capacidade de obedecer a Deus e realmente desenvolver o seu caráter. Assim como o fogo refina o ouro, Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Quando somos testados, podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados por Deus para desenvolver nosso caráter e sairmos aprovados. Naquela manhã, Abraão iniciou um dos maiores atos da obediência já registrados na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém, para sacrificar o seu próprio filho. E por que Deus pediu a Abraão que oferecesse sacrifício humano? As nações pagãs realizavam essa prática, mas Deus a condenava como um terrível pecado. Deus não queria a morte de Isaac, mas sim que Abraão sacrificasse o filho no coração, para com isso tornar mais claro que Abraão amava mais a Deus do que as promessas e o filho tão esperado. Deus não permitiu o sacrifício de Isaac, ele proveu o cordeiro. Note o paralelo entre o cordeiro oferecido no altar como substituto para Isaac e Cristo oferecido na cruz como nosso substituto. Embora Deus tenha impedido Abraão de sacrificar seu filho, ele não poupou o seu único filho, Jesus, da morte da cruz. Se Jesus não tivesse vivido, toda a humanidade teria morrido. Ele enviou seu único filho para morrer por nós, a fim de que pudéssemos ser poupados da morte eterna merecida e ganhar a vida eterna. Aleluia! Após a morte de Sarah, Abraão casou-se com Quetura, e com ela teve mais seis filhos. Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. Embora os filhos e netos de Abraão e Quetura tivessem recebido muitos presentes deste patriarca, todas as suas propriedades e autoridade foram para Isaac, seu principal herdeiro. Vejamos aqui as principais características de Abraão, mas antes disso, se estiver gostando, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Primeiro, obediência. Ele deixou seu lar e amigos ao ser chamado por Deus. Generosidade. Ele permitiu Ló escolher primeiro a terra onde iria morar. Apesar de ter tido momentos de medo, Abraão também tinha muita coragem. Ele derrotou os reis saqueadores. Ele também possuía benevolência. Afinal, deu dízimo a Melquisedeque, o sacerdote. Outra característica de Abraão era a incorruptibilidade. Ele recusou receber presentes por serviço prestado. Ele era poderoso na oração. Também foi admirável na fé. Afinal, estava disposto a oferecer o seu filho Isaac. Abraão é chamado de amigo de Deus. É o segundo personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, perdendo apenas para Moisés. Entre muitas lições de vida que podemos tirar com essa história, eu quero citar apenas três. Primeiro, Deus requer dependência, confiança e fé nele, não fé nas nossas habilidades de agradá-lo. Segundo, desde o princípio, o plano de Deus tem sido permitir que todas as pessoas o conheçam. E terceiro, a fé de Abraão é o exemplo de fé que precisamos ter. Quero te encorajar a ler a história de Abraão na sua própria Bíblia. Você a encontra em Gênesis do capítulo 11 até o capítulo 25. Ele também é mencionado em Êxodo, Mateus, Lucas, Atos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Que você e eu possamos aprender a ter mais fé em Deus e a obedecê-lo mesmo quando não entendemos nada. Deus abençoe a sua vida e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL